Olá, tudo bem com você? Eu vou fazer você relaxar com um cafuné, e eu quero falar um pouco sobre perdas, e como a gente pode crescer quando a gente passa por alguma situação assim? Passar por experiências de perdas na nossa caminhada deveria ser tão natural como passar por experiências de ganho. Mas poucas vezes a gente encara assim quando encara. Pelo contrário, a gente luta com todas as nossas forças para evitar perder. E quando isso acontece, nós buscamos mecanismos conscientes ou inconscientes para disfarçar o sentimento de perda, e na maioria das vezes a gente quer fugir deles. O resultado disso é sempre o mesmo. A gente não amadurece e não aprende a usar essas perdas para o nosso crescimento. Então precisamos entender por que é tão difícil para nós aceitar os processos de perda. Mas antes, quero te pedir para você se inscrever nesse canal, se ainda não for inscrito. Vai lá, curte o vídeo também, compartilhe com seus amigos, amém? Eu quero pontuar aqui quatro razões por que essa resistência acontece na gente. A primeira é a inclinação natural do nosso coração, que é enganoso, sempre quer ganhar, reter, obter mais do que se tem ou que se necessita. Quer um exemplo? Eva, quando a Eva estava lá no paraíso, ela se deixou seduzir porque ela não estava satisfeita com o que Deus tinha lhe dado. Ela tinha tanto para usufruir, mas ela queria também experimentar daquela árvore. Outro exemplo. Um bebezinho chora quando a gente tira alguma coisa da mãozinha dele. Mesmo que seja para a gente dar alguma outra coisa que seja melhor. Tem muitos exemplos que eu poderia trazer aqui para comprovar essa tendência do nosso coração. O segundo ponto é que a gente aprende na vida, muitas vezes seguindo exemplos de outras pessoas, que o valor está em ganhar, em vencer. E muitas vezes até mesmo permitindo meios ilícitos para obter esse resultado. A gente vê muito isso. Olha só para um atleta. São raros os atletas que se preparam para enfrentar a alegria da vitória e o crescimento da derrota. Eles sempre entram nos jogos considerando somente o ganhar. E por isso desenvolvem condicionamentos de frustração e de raiva. Não sabem perder. Terceiro ponto. A aprendizagem emocional que nos ensina que perder é sinônimo de fracassar. A gente não consegue conceber as experiências de perdas como etapas importantes para nós amadurecermos, criarmos estruturas para enfrentarmos outras situações, reconhecermos as nossas fragilidades e aprender a superá-las. Não. Perda sempre é algo que queremos evitar porque a gente não quer fracassar. Não entendemos que o fracasso é não tentar. Qualquer caminho de tentativa já coloca a gente no caminho de crescimento. crescimento e crescimento independente dos resultados. Crescimento sempre é ganho. Quarto ponto é a aprendizagem espiritual. Quando ela é deturpada por o evangelho sem cruz, ensina que temos que ser mais que vencedores. E que ser vencedor é sempre ter vitória. Ter um testemunho de que conseguiu, deu certo, conquistou. Parece que é verdade que Jesus ensinou aos discípulos sobre a alegria de negar-se a si mesmo, perder, abrir mão. Parece que não faz sentido para essa espiritualidade fantasiosa de que quem tem Jesus tem que ter tudo. Essas quatro razões, quando são introjetadas em nós, cria uma estrutura de evitar ou escapar de toda experiência de perda. Como você tem lidado com as situações de perdas? Você consegue enfrentar suas perdas olhando por essa perspectiva de crescimento emocional e espiritual? Em outra situação de perda, quando nós experimentamos tragédias ou perdas, nós não compreendemos como pode resultar algo de bom nessas situações. A gente pode imaginar se vamos voltar a sentir aquela sensação de novo de felicidade. Embora Deus prometa que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito e isso está lá em Romanos 8, 28. Numa situação desastrosa, nós podemos nos perguntar como Deus pode produzir algo bem em meio a tudo aquilo. A verdade é que ele pode, por pior que seja a situação. E como isso acontece? Só ele sabe. É importante observar em primeiro lugar que nós devemos amar a Deus. Se não amarmos ou se estivermos zangados com ele, por esse motivo agimos com ressentimento. Essa promessa não será cumprida. A Bíblia não diz que todas as coisas operam juntas para o bem daqueles que negam a existência de Deus, até sobreviver o desastre. E só então tais indivíduos correrem para ele, exigindo que conserte tudo o que está errado. Deus sabe o que tem lá no nosso coração. A gente não pode ocultar nada dele. Ele faz as coisas contribuírem para o bem dos que o amam. E sabe também se a gente o ama de fato. Amar a Deus não significa que devemos orar apenas quando desejamos alguma coisa. como se Deus fosse um Papai Noel espiritual ou nosso padrinho mágico. Ele quer que a gente peça de acordo com a vontade dele e não na nossa. De fato, até nos diz que não temos certas bênçãos porque não pedimos por elas. Em outras palavras, a gente não pode ignorar suas leis e depois correr para ele exigindo que ele nos dê aquilo que a gente espera, que a gente almeja. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é um estilo de vida que independe das circunstâncias. Depende sim de quanto a gente conhece a ele. Quando realmente conhecemos a ele, não podemos deixar de amá-lo. Amar a Deus significa confiar nele de todo o coração e andar com ele diariamente, sem levar em conta as dificuldades que a gente vem a enfrentar. Significa saber que Deus está do nosso lado, mesmo quando não sentimos a presença dele. Significa orar guiado pelo Espírito Santo e se recusar a ceder ao medo e à dúvida. Amar a Deus significa amar a Deus. Amar a Deus significa amar as pessoas, orar por elas, pedir que ele nos mostre o que a gente pode fazer para ajudá-las em situações difíceis. E ainda, pronunciar palavras de esperança, palavras de consolo, de afirmação, mostrando que Deus as ama e não as abandonou. Nada nos ajuda mais a atravessar os problemas com sucesso que mostrar o amor de Deus às pessoas. Sabe aquele ditado? Faça com os outros aquilo que você deseja que façam para você. Lembre-se de uma coisa, por mais que o seu mundo se abale, Deus é inabalável. Então, não duvide, não duvide de Deus quando você estiver em meio a uma tormenta. Continue a mostrar seu amor por ele, louvando-o por ser quem é, por tudo que ele fez. Agradeça, ouve, agradeça bem antes pelo bem que ele em breve vai extrair da situação em que você está vivendo. Eu sei que é difícil, é um exercício de fé. Olhe, pensem como essa situação vai poder te fazer crescer e amadurecer. Olhe com gratidão. Olhe, não com os olhos naturais, olhe com os olhos espirituais. Olhe, veja, veja quanta coisa Deus pode fazer através disso tudo. São perdas, são situações difíceis. Olhe com os olhos espirituais. Permita-se sentir, perceber seus sentimentos nessa hora. Se for para ficar triste, passe por esse período, um período de tristeza, um período de luto talvez. Mas tome cuidado para não ficar nesse período por muito tempo. Entenda, o Senhor quer te fortalecer para que você fortaleça outras pessoas. Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por mostrar o Seu amor pelas nossas vidas mais uma vez. trazendo a Tua Palavra ao nosso coração, uma Palavra de que o Senhor sempre está conosco. E uma orientação com tanto amor, da forma como nós devemos nos comportar diante de situações difíceis. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que essa situação não vai persistir. Um dia ela terá fim. E enquanto nós passamos por ela, queremos, ó Deus, permitir que o Senhor trabalhe em nós. permitir que o Senhor mova coisas no nosso coração, na nossa alma, aperfeiçoando cada um de nós, de acordo com a Tua vontade, Pai. Dá-nos alegria, Senhor, para passar por tudo isso. Entendendo que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Te louvamos, Deus. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. que Deus te abençoe. Tudo bem com você? Eu vou fazer você relaxar com cafuné. Eu quero falar um pouco sobre perdas, perdas e como a gente pode crescer quando a gente passa por alguma situação assim. Passar por experiências de perdas na nossa caminhada deveria ser tão natural como passar por experiências de ganho. Mas poucas vezes a gente encara assim, quando encara. Pelo contrário, a gente luta com todas as nossas forças para evitar perder. E quando isso acontece, nós buscamos mecanismos conscientes ou inconscientes para disfarçar o sentimento de perda. E na maioria das vezes a gente quer fugir deles. O resultado disso é sempre o mesmo. A gente não amadurece e não aprende a usar essas perdas para o nosso crescimento. Então precisamos entender por que é tão difícil para nós aceitar os processos de perda. Mas antes, quero te pedir para você se inscrever nesse canal, se ainda não for inscrito. Vai lá, curte o vídeo também, compartilhe com seus amigos, amém? Eu quero pontuar aqui quatro razões por que essa resistência acontece na gente. A primeira é a inclinação natural do nosso coração, que é enganoso, sempre quer ganhar, reter, obter mais do que se tem ou que se necessita. Quer um exemplo? Eva. Quando a Eva estava lá no paraíso, ela se deixou seduzir porque ela não estava satisfeita com o que Deus tinha lhe dado. Ela tinha tanto para usufruir. Mas ela queria também experimentar daquela árvore. Outro exemplo. Um bebezinho chora quando a gente tira alguma coisa da mãozinha dele. Mesmo que seja para a gente dar alguma outra coisa que seja melhor. Tem muitos exemplos que eu poderia trazer aqui para comprovar essa tendência do nosso coração. O segundo ponto que a gente aprende na vida, muitas vezes seguindo exemplos de outras pessoas, que o valor está em ganhar, em vencer. E muitas vezes até mesmo permitindo meios ilícitos para obter esse resultado. A gente vê muito isso. Olha só para um atleta. São raros os atletas que se preparam para enfrentar a alegria da vitória e o crescimento da derrota. Eles sempre entram nos jogos considerando somente o ganhar. E por isso desenvolvem condicionamentos de frustração e de raiva. Não sabem perder. Terceiro ponto. A aprendizagem emocional que nos ensina que perder é sinônimo de fracassar. A gente não consegue conceber as experiências de perdas como etapas importantes para nós amadurecermos, criarmos estruturas para enfrentarmos outras situações, reconhecermos as nossas fragilidades e aprender a superá-las. Não. Perda sempre é algo que queremos evitar porque a gente não quer fracassar. não entendemos que o fracasso é não tentar. Qualquer caminho de tentativa já coloca a gente no caminho de crescimento. crescimento e crescimento independente dos resultados. Crescimento sempre é ganho. Quarto ponto. A aprendizagem espiritual. Quando ela é deturpada por o evangelho sem cruz, ensina que temos que ser mais que vencedores. E que ser vencedor é sempre ter vitória. Ter um testemunho de que conseguiu, deu certo, conquistou. Parece que a verdade que Jesus ensinou aos discípulos sobre a alegria de negar-se a si mesmo, perder, abrir mão. Parece que não faz sentido para essa espiritualidade fantasiosa de que quem tem Jesus tem que ter tudo. Perda sempre. Essas quatro razões, quando são introjetadas em nós, criam uma estrutura de evitar ou escapar de toda a experiência de perda. Como você tem lidado com as situações de perdas? Você consegue enfrentar suas perdas olhando por essa perspectiva de crescimento emocional e espiritual? Em outra situação de perda, quando nós experimentamos tragédias ou perdas, nós não compreendemos como pode resultar algo de bom dessas situações. A gente pode imaginar se vamos voltar a sentir aquela sensação de novo de felicidade. Embora Deus prometa que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito e isso está lá em Romanos 8, 28. Numa situação desastrosa, nós podemos nos perguntar como Deus pode produzir algo bem em meio a tudo aquilo. A verdade é que ele pode, por pior que seja a situação. E como isso acontece? Só ele sabe. É importante observar em primeiro lugar que nós devemos amar a Deus. Se não amarmos ou se estivermos zangados com ele, por esse motivo agimos com ressentimento. Essa promessa não será cumprida. A Bíblia não diz que todas as coisas operam juntas para o bem daqueles que negam a existência de Deus, até sobreviver o desastre. E só então tais indivíduos correrem para ele, exigindo que conserte tudo o que está errado. Deus sabe o que tem lá no nosso coração. A gente não pode ocultar nada dele. Ele faz as coisas contribuírem para o bem dos que o amam. E sabe também se a gente o ama de fato. Amar a Deus não significa que devemos orar apenas quando desejamos alguma coisa. Como se Deus fosse um Papai Noel espiritual. Ou o nosso padrinho mágico. Ele quer que a gente peça de acordo com a vontade dele, não na nossa. De fato, até nos diz que não temos certas bênçãos. Porque não pedimos por elas. Tiago 4.2 fala isso. Em outras palavras, A gente não pode ignorar suas leis e depois correr para ele exigindo que ele nos dê aquilo que a gente espera, que a gente almeja. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é um estilo de vida que independe das circunstâncias. Depende, sim, de quanto a gente conhece a ele. Quando realmente conhecemos a ele, não podemos deixar de amá-lo. Amar a Deus significa confiar nele de todo o coração. E andar com ele diariamente. Sem levar em conta as dificuldades que a gente vem a enfrentar. Significa saber que Deus está do nosso lado, mesmo quando não sentimos a presença dele. Significa orar guiado pelo Espírito Santo. E se recusar a ceder ao medo e à dúvida. Amar a Deus significa amar as pessoas. Orar por elas. Pedir que ele nos mostre o que a gente pode fazer para ajudá-las em situações difíceis. E ainda, pronunciar palavras de esperança. Palavras de consolo, de afirmação. Mostrando que Deus as ama e não as abandonou. Nada nos ajuda mais a atravessar os problemas com sucesso que mostrar o amor de Deus às pessoas. Sabe aquele ditado? Faça com os outros aquilo que você deseja que façam para você. Lembre-se de uma coisa. Por mais que o seu mundo se abale, Deus é inabalável. Então, não duvide, não duvide de Deus quando você estiver em meio a uma tormenta. Continue a mostrar seu amor por ele. Louvando-o por ser quem é, por tudo que ele fez. Agradeça. Louve. Agradeça. Bem antes. Pelo bem que ele em breve vai extrair da situação em que você está vivendo. Eu sei que é difícil. É um exercício de fé. Pensem como essa situação vai poder te fazer crescer e amadurecer. Olhe com gratidão. Olhe não com os olhos naturais. Olhe com os olhos espirituais. Olhe com seus olhos espirituais feminine, Veja quanta coisa Deus pode fazer através disso tudo. São perdas. São situações difíceis. Permita-se sentir, perceber, seus sentimentos nessa hora. Se for para ficar triste Passe por esse período Um período de tristeza Um período de luto, talvez Mas tome cuidado para não ficar nesse período por muito tempo Entenda O Senhor quer te fortalecer Para que você fortaleça outras pessoas Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada Pai Obrigada por mostrar o seu amor pelas nossas vidas mais uma vez Trazendo a tua palavra ao nosso coração Uma palavra de que o Senhor sempre está conosco E uma orientação com tanto amor Da forma como nós devemos nos comportar Diante de situações difíceis Nós te louvamos Deus Te agradecemos a Pai Pelo teu cuidado com as nossas vidas Te louvamos a Deus Porque sabemos que essa situação Não vai persistir Um dia ela terá fim E enquanto nós passamos por ela Queremos a Deus Permitir que o Senhor trabalhe em nós Permitir que o Senhor Mova Coisas no nosso coração Na nossa alma Aperfeiçoando Aperfeiçoando Cada um de nós De acordo com a tua vontade Pai Dá-nos alegria Senhor Para passar por tudo isso Entendendo Que os planos do Senhor São maiores e melhores Do que os nossos Te louvamos Deus Te agradecemos no nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe Fiquem com Deus Um abraço Amém 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 Amém. 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 Amém.